E aí, galerinha! Estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de... Então é Natal! E o que você fez? Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mineblocks! Já começou o vídeo com a maluquinha! Pessoal, já começou maluco esse vídeo! Sim, porque estamos na melhor época do ano, que eu acho, né, gente? Sim, o Natal! O Natal! E o pé porque é o aniversário da mamãe! Sim! Gente, que lugar bonito! Tá nevando! Hoje nós estamos aqui em uma história de Natal! Sim! Então vamos lá? Vamos começar a história de Natal, que deve ser maravilhosa! Isso mesmo! E já deixa o seu like e sigam a gente lá no Instagram! Sim, o link vai estar aqui na descrição, pessoal! Isso mesmo, gente! E entramos em um trem! Aham! Foi? É um trem? Sim, pessoal! É um trem! Ai, gente, o meu Sônia conheceu o Papai Noel! O meu também! E aqui nós iremos conhecer, Vi, o Papai Noel? Nossa, que verdade! Será que a gente vai começar e vai encontrar o Papai Noel? Eu acho que sim! Então, pessoal, quando a gente andar... Ah, andamos! Ó, entrou! Entrou! Vamos lá! Cadê o Papai Noel? Papai Noel! Estamos em uma casa! Papai Noel... Ó, o que que eu tenho na mão? Eu tenho o bastão na mão! Eu tenho também! Eu não vou bater o Papai Noel, não! O que é isso? Feliz Natal para todo mundo! Feliz Natal! Obrigada, Feliz Natal! Cadê a pessoa que tá falando? Aqui é uma casa! É, eu coloquei leites e cookies para o Papai Noel! Eu coloquei! Eu vou comer! Ó! Não, não pode comer! Olha, o Papai Noel não é real! Cadê ele? Olha, vem cá! Fale por você mesma! Ah, a menininha tá falando que o Papai Noel não existe! Como assim? O Papai Noel existe sim! Toma aqui! Vai dar treta! Vai dar treta! Pessoal, algumas vezes as coisas que nós não acreditamos podem ser real! Eu acredito! Agora, nós precisamos ir para a cama para o Papai Noel vir! Ai, a casa tá mexendo! A casa tá mexendo! Tá balançando tudo! O que que tá acontecendo? Ficou tolsa? Vi! Eu não gostei dessa menina! Ela disse que o Papai Noel não existe! Não, foi o menino aqui, ó! Vamos bater nele! Vamos bater nele! O que que tá na janela? Vai dar treta! O que que tem lá fora? Não, Vi! Não podemos! É união, o Papai Noel não é real! É verdade! Mas olha, tem alguma coisa lá fora! É, uma luz acendeu lá fora e eu não gostei disso! Ó, eu não tenho certeza! Vamos checar! Tá! Certo! Vamos ver! Vamos ver o que existe lá fora! Sim! Que mistério é esse que mexeu a casa! Isso mesmo! Tá bom! Um trem! Roblox Express! Olha, todos a bordo! Próxima parada! Parada! Polo Norte! Não acredito! O que é isso? Nós vamos para o Polo Norte! Cadê a menina? O menino que disse que o Papai Noel não existe! Aqui, ó! O Kenny! Ah, não! Esse daqui é o Roblox Express! Ó, menininho! Nós vamos para conhecer o Papai Noel no Polo Norte! Ai, não acredito! Eu não sei, mas nós deveríamos ir, carinha! Jen é o carinho militar! Como que entra? Como que entra? É a primeira vez! A gente tem uma oportunidade única! Não consigo entrar! Como assim? Eu também não! Cadê? Como que entra o trem? É, vamos fazer rebelião! Vamos entrar! Eu quero entrar! Para conhecer o Papai Noel! Que susto! Eu pensava que eu ia ficar de fora dessa aventura! Vamos lá! Então agora vai começar a aventura para o Polo Norte! Vamos lá o Neve! Eu quero conhecer a Neve! Olha que linda, gente! Bem-vindos a bordo! Nós temos um longo tempo até lá, né? Algumas coisas lindas! Ai, o Polo Norte é muito longe, gente! Antes de começar, eu vou dar para vocês Golden Tickets, que são bilhetes dourados! Eu não quero tickets! Eu quero comida! Você não pode perder! Toma, toma! Ou senão você não vai conseguir voltar com a gente! Vi! Tem comida nesse trem? Não quero! Tem comida! Ah, olha! Vocês devem estar com muito frio! Então vamos fazer uma festa do chocolate quente! Isso mesmo! Gostei! Olha o chefe de cozinha dançando! Olha que legal, gente! Que bonitinho! Gostei! Ele adivinhou o meu pensamento! Você não pode perder esse Golden Ticket, gente! Mas sabe o que parece? O quê? Aquele bilhete dourado daquela... A fábrica de chocolates! Ah, daquele filme! Sim, pessoal! Vocês já assistiram o Willing? Eu gostei desse filme! A fábrica de chocolates! Mas eu tinha medo! Gente, eu estou achando muito interessante! Esses... Esses... Pessoal aqui, ó! Pessoal, essas histórias normalmente são assustadoras! Ah, não! Mas de Natal não pode ser assustadora! Mas de Natal não pode! Você já tomou o seu cachorro quente? Que cachorro quente? Quer dizer, o seu chocolate quente! Sim! Ah, eu já ia pedir um golinho do seu! Não! Não pode! Ah, então! Delícia! Desculpe, crianças! É, às vezes isso pode acontecer! Ah, tudo bem! É que mexeu! Ah, não tem problema! A gente está indo mesmo para a casa do Papai Noel! É! O que poderia acontecer de ruim? O que poderia... Nada! Oh, oh! Calma aí! Por que tinha que dizer isso, mamãe? Ah, eu acho que a gente já chegou no Polo Norte! A gente chegou! O Papai Noel! Ho, ho, ho! Feliz Natal, crianças! O quê? Não! O Papai Noel está tão mais estranha! Não, peraí! É o Papai Noel do mal! É o Papai Noel fake! É o Santa! É o Papai Noel do mal! É o Papai Noel do mal! Não acredito! Nós temos que voltar! Sorry, crianças! Desculpe, crianças! O que ele está falando, Vi? É, ninguém vai para o Polo Norte esse ano! Desculpe, senhor! Mas o que é isso? O quê? Como assim como ousa dizer isso? Vamos bater nele! Vitória! Eu sequestrei! Calma, Vitória! Respira, Vitória! Como assim? Esse Papai Noel é fake! O que nós vamos fazer? Temos que bater nele? Temos que bater nele! Ele arruinou o Natal! Ele sequestrou o Papai Noel verdadeiro? Nossa, pessoal, sim! Ninguém vai ter presentes esse ano! Nós precisamos bater na rena! Cuidado, Vitória! Não maltratem os animais! Mas esse daqui está mal! Então pode! Essa rena aqui é do mal! Sim! Então vamos bater nela! Toma, rena! O Rodolfo! Toma aqui! Toma! Bate, bate, bate! Bate, bate, bate! Foi, foi! Toma, o nome dele é Rodolfo? É! Não acredito! Rodolfo! Agora a gente voltou pro trem! Conseguimos eliminar todas as renas malvadas! Sim, pessoal! E o que eu faço com esse bastão? O que aconteceu com aquele Papai Noel? Gente, o que está acontecendo, crianças? É, ele na verdade é o Papai Noel do mal! Ele sequestrou o Papai Noel verdadeiro? Só pode? Não, não pode isso! Ele está falando o que, Vi? Ele está falando que nós temos que ir para o Polo Norte! Ai, eu quero ver o Papai Noel verdadeiro! Senão a gente não vai ter presentes! Eu tenho que entregar a minha cartinha! Eu fiz com o maior carinho! Eu também, mamãe! E agora? Eu fiz um pedido todo especial de Natal! Sim, eu também! O que a gente vai fazer? E vocês, pessoal de casa? Vocês, galerinha? Vocês pediram o que de Natal? Eu pedi uma coisa que eu não posso falar! O que, Vi? Senão, eu pedi muita paz e amor! Ah, isso aí você pode falar sim! Olha! Olha! Que lugar bonito! Colorido! Gente, que legal! Calma aí! Calma aí que eu estou tomando meu chocolate quente! A gente está pegando ali, tentando salvar o Papai Noel! A mamãe está comendo? Eu estou com frio! O meu pé está congelando! Mamãe, olha só! Tem dois buracos aqui! Eu acho que a gente vai ter que escolher um! Ah, não! Um foi amaldiçoado, sim, né? Eu vim até aqui para pular no buraco! Gente, e agora? Vamos escolher qual! Como assim? Eu quero ver o Papai Noel! Eu não quero pular em buraco, não! Eu vou pular do esquerdo! Para onde o pessoal está indo? Aqui! Eu morri! Você ficou sozinha! Não, eu morri! Ó! Ah, eu apareci aqui! Boa, boa! Olha, nós temos que cuidar! Cutucar? Não, temos que andar com cuidado! Certo! Gente, o chão está caindo! Gente, o chão está se quebrando! O chão caiu! Eu quero ver a mãe! Eu quero voltar para casa! Como é que volta? Nós temos que fazer um parkour! Ah, não! Ah, precisamos salvar o Natal! Então precisamos fazer esse parkour para salvar o Natal! É, a gente tem que passar pelos icebergs! Ah, então vamos lá, gente! Força, foca e fé! Isso mesmo! Força, foca, como é que é? É foco, força e fé! Eu sempre confundo, gente! Eu sempre falo foca, foca e foca! Gente, o que é isso? Conseguimos! Conseguimos! Ih, olha para frente aqui! É a fábrica do Papai Noel! Não acredito que eu vou realizar o meu sonho de conhecer o Papai Noel de verdade! O meu sonho é conhecer o Papai Noel! O meu também! Pessoal, eu quero ver ele! Papai Noel, cadê você? Eu vim aqui só para te ver! Ele está falando alguma coisa em inglês que eu não estou entendendo nada! A gente esqueceu de traduzir! Tá, agora! Como assim? Cadê o Papai Noel? Olha o Evil Santa! Gente, o Papai Noel do mal está falando que... Nossa, nós não vamos... Não pode ter visitantes no Polo Norte! Como assim? Que bicho feio! Que bicho feio! Não gostei de você! Agora morram! O quê? Não, não, não! Essa reina de novo! A reina, a reina! A reina, a mamãe me ajuda aqui! Sai fora, a reina! Me ajuda aqui! Toma, toma, toma! Vamos, vamos, vamos! Toma, toma! Tomate! A reina do mal! Pronto! Ativar! Uma morreu, uma morreu! Quer dizer, atacar! Atacar! O Papai Noel é o real! O Papai Noel de verdade! Ele está preso, coitado! Coitado! Meu Deus! Nós temos que salvá-lo! Ele está quadrado! Como assim? Ai, não! Ele está quadradinho! Eu acho que tem um... Como é que é o nome? Um caminho por aqui! A fábrica secreta do Papai Noel! Cuidado, gente! Cuidado! Tá! Bora lá! Cadê esse negócio? Vai abrir! Não vai abrir nunca a esteira! Faz uma academiazinha! Comemos muito panetone! Gente, quem gosta de panetone no Natal, hein? Ai, eu amo! Eu não sou muito fã, mas eu gosto! Eu estou virando já... Uma panetone! Uma panetone humana! Sim, pessoal! Ai, eu morri! Ai, pronto! Não pode passar no laser! Ah, fala sério! Eu morri! Gente, um buraco! Vitória! Eu morri, mas só que eu gastei aqui uns robuxzinhos e já estou aqui com o Papai Noel! Oi! Cadê você? Eu estou com o Papai Noel! Pessoal, eu consegui! Eu acho que a gente vai se ver daqui a pouco! Oi! Só a gente está aqui! Como assim? Ele está com a carinha de triste! Cadê as meninas? Ai, gente! Oh, querida! Obrigada por você me salvar! Ai, obrigada, Papai Noel, por você ser tão fofinho! É, Papai Noel, nós temos que ir! E vocês... Nós precisamos salvar o Natal! Vamos, Papai Noel! Vamos libertar, Papai Noel! Nossa, o Papai Noel do mal me sequestrou! Não acredito! Como assim? Ele é muito malvado! Procurem as tesouras para me tirar daqui! Tá, tá, tá! Onde tem tesoura, gente? Ali é uma tesoura! Nossa, tesourona! Bem rápido! Uma tesoura de jardim! Tá! Papai Noel, eu não tenho tesoura, mas eu tenho bastão! Pode ser? Obrigada, muito obrigada! Eu tô usando isso aqui, ó! O papai Noel vai ficar bravo! Toma, toma aqui! Ele vai ficar bravo! É mesmo! Nós precisamos voltar mais rápido possível! Papai Noel foi muito bom lhe conhecer! Me deu o autógrafo! Me deu o autrógrafo! O autrógrafo! Eu sou seu fã! Sim! Cadê? Salvamos o Natal! E apareceu uma árvore bem legal aqui! Mas essa árvore não tá muito colorida! Não, crianças! Vocês salvaram o Natal! Então dê créditos, viu? Ah, tá! Então tá! Graças a nós, o Natal foi salvo! Eu sou a estrela do Natal! Mentira! E cadê o pessoal que tava com a gente? Ih, morreram! Só ficou nós duas? Poxa, gente! Então nós conseguimos salvar o Natal por todas as crianças do mundo! Sim! E olha eu aqui, gente! E olha o que ele tá falando, gente! A gente tá colocando as luzinhas! Vamos acender a árvore de Natal! Agora! Ai, que lindo! Pisca, pisca! Pisca, pisca! Pequenino! Isso é bonito! Ai, gente! Beautiful! Olha essa árvore que enorme! Gente, que linda! Bate o sino pequenino! Pequenino sino de Belém! Nananinho! 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 Olha, Papai Noel! Por favor, agora eu tenho que pedir um último desejo! Olha, por favor! Tô gaga aqui, gente! Eu também! Último desejo! Eu desejo não ficar mais gaga! Eu desejo um presente! Eu quero muito amor e muita paz e saúde pra todos os nossos inscritos! Isso! E acabamos a história de Natal! Você acabou? Vencemos! Acabou, né? Acabou! A gente não morreu não, né? Gente, essa foi uma história muito bonitinha! Conseguimos resgatar o Papai Noel, que foi sequestrado pelo mal! Isso mesmo! O bem! O bem! O bem! Venceu o mal! Então, pessoal! Se vocês gostaram, já deixe o seu... Like! Like! No pequeno, no sino... Mine Vlogs! Já não, pera, calma! Like! 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 Mine Vlogs! Até o próximo vídeo! Tchau! Ah! Feliz Natal pra todos! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!